Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 195, terça-feira, 12 de fevereiro, de longe o Clubinho Gabelo dá muitas risadas de tudo o que acontece no embaraçoso piquenique. Após aceitar um convite para assistir a um taser de uma série na casa de Luigi, Yasmin coloca papéis forjados com votos falsos para a eleição do Grêmio na mochila do menino, para incriminá-lo de alterar o resultado final. Poliana sonha que João, triste, volta para o Ceará e acorda desesperada. O jantar na casa de Débora e Marcelo tem início. Duval, chateado, conta para Lorena que o piquenique não foi como esperado. Cláudia desabafa com Joana sobre tudo o que deu errado no encontro também. Penglenton se alegra com a repercussão da entrevista de Otto para a imprensa. Gloria leva Luísa ao jantar de família na casa de Marcelo e Débora. Walt Disney ameaça Jefferson e Vinícius e chega desconfiando de que há algo errado. Luísa e Gloria falam sobre o problema das joias e Verônica fica em choque. Yasmin confessa para Filipa que está arrependida de ter implantado os papéis com votos falsos na bolsa de Luigi. Luísa conta para Poliana que recuperou o colar que era de sua mãe. O plano de Débora e Roger dá certo e, no fim, a Nora consegue impressionar a Gloria no jantar cheio de gentilezas. Luísa guarda o colar de volta no cofre. Débora e Marcelo discutem. João procura Kessia e pergunta se ela sabe de algo relacionado a Débora e os capangas que moram na mesma comunidade que a menina. Luigi, na escola, dá um doce de presente para Yasmin. Brenda tenta conquistar Jefferson, que a rejeita. Mirella comemora a possível vitória da chapa contente com Raquel e Guilherme, que, por outro lado, estão preocupados com o resultado. Bran que elogia Poliana e Kessia na aula de dança, incentivando as garotas e sendo muito carinhosa com elas. Arlete se desespera ao saber que terá que devolver o anel que ganhou de Lindomar. Roger confronta Walt Disney sobre o colar roubado que comprou dele e diz que envolverá a polícia no caso. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!